Olá, eu sou Melissa Lorange, e como você pode ver, eu sou uma grande fã de molejo. Todo mundo aqui já ouviu aquela máxima de ex-bom, ex-morto. E aí eu vou fazer uma versão reduzida, muito resumida desse vídeo, para quem acha esse assunto um pouco espinhento e não quer falar sobre ele, que é o seguinte, para de falar isso, que você está passando vergonha na internet, todo mundo está vendo que você é uma pessoa muito carente e que não sabe lidar com seus problemas afetivos. É isso. Era só isso que eu tinha para dizer. Pode ir embora agora. Para você que está ficando aqui no vídeo, vamos destrinchar um pouco essa ideia de por que o ex-bom não precisa estar morto, não é mesmo? Na verdade, o ex-bom é aquele que está feliz, vive na vida dele, com quem você tem um bom contato. A inspiração para esse vídeo foi em algum link desse, escassa clique, sabe, que você tem no Facebook, que dizia que as pessoas que têm bons relacionamentos com seus ex-maridos, ex-namorados, ex-namoradas, ex-mulheres, na verdade são sociopatas. E aí pensa só em todas as crianças que são filhas de pais separados. Quer dizer, eu sou a mãe de um bebê e meu marido não mora mais comigo. E aí se eu tenho uma boa relação com ele que me ajuda a cuidar e criar desta criança, eu sou uma sociopata. Tem alguma coisa errada aí? Existe toda uma democracia na relação com o ex, afinal de contas é para todo sempre e não é só seu. Então por que as pessoas têm tanta dificuldade de lidar com a outra metade da lorange? Qual é a origem, qual é a razão para se odiar tanto quem já dividiu com você momentos, refeições, orgasmos, se tudo der certo, e talvez a sua casa? Eu fico pensando comigo que a grande questão é que ninguém sabe lidar muito bem com o fim do relacionamento. Nós não somos criados nem criadas para lidar com a falha de um relacionamento, para lidar com o fato de que nós não vamos ser felizes para sempre. Quando a gente começa um relacionamento, quando a gente começa a amar, ninguém quer pensar, e se um dia eu não amar mais? E se um dia eu não quiser mais conviver com você? E se um dia eu descobrir que você é uma pessoa diferente de quem eu imaginava? E se um dia acabar? Então o problema sério é o problema de como terminar esse relacionamento que não está bom, que você não quer mais, que você não quer mais insistir, né? E a gente tem essa questão de como é difícil, como é dolorido terminar aquilo, né? Romper com aquela pessoa sem acabar com a vida dela ou sem acabar com a sua. Não é fácil, eu não tenho nenhuma fórmula para dar para você, mas é importante, eu acho que é importante que as pessoas entendam que não dá mais. Que você explique, olha, não dá mais. E que você sofra que não dá mais. E que a pessoa sofra que não dá mais. Então, você vai terminar, vai ser ótimo. Não, não vai. Vai ser uma merda. Tem que ter um relacionamento uma droga, mas a importância é que você saiba e informe. Acabou. Não vamos mais ter esse amorzinho gostoso. E vamos ver como é que vai ser o futuro. E no futuro você talvez tenha um grande amigo, sabe? E aí tem a outra parte que é muito difícil quando a pessoa vira para você. Para você estar tudo ótimo. Você está lá curtindo. Uh, adora esse relacionamento. Aí vem o cara e fala. Então, amor, não quero mais. Diferente, né? Você está aí na ilusão de um bom relacionamento. A pessoa não quer mais estar com você. Ela não quer mais viver com você. O que fazer? Espernear, gritar, berrar, tentar convencer. Eu acho que tentar convencer é sempre bom, né? A gente conversar. Olha, por que você não quer continuar? Mas vamos respeitar o desejo do coleguinha. Você não quer namorar com uma pessoa que está com pena de você relacionando com você. Porque ela está com pena que você não vai sobreviver sem ela. Você vai sobreviver sem ela. É importantíssimo que você sobreviva sem ela. Inclusive, você nasceu sem ela. Você vai morrer sem ela. Não precisa dela. Então, é muito importante que você também esteja preparado. É um baque. Ai, meu Deus, estava tudo bem, agora não está mais. Não está mais. Não está mais. Você vai se sentir mal. Porém, amor. É isso, né? O relacionamento tem que ser de respeito. E também tem que respeitar quem não quer mais. Você respeita quem não quer mais. Como? Não sei. Quando você vai, faz uma terapia. E descobre como é que você vai viver. Se é aquela pessoa... E eu vou falar uma coisa um pouco nihilista. Que a gente comece relacionamentos pensando se você quer ter aquele cara ou aquela menina como um ex. Você pensa. Se essa pessoa é um excelente ex-namorado ou uma excelente ex-namorada, é com quem eu quero ter um bom relacionamento atual. Então, muito bem. Então, vamos pensar que nossas relações não são feitas, pensadas e organizadas para acabar um dia. E que a gente tem que começar a pensar que o feliz para sempre e todos esses imputos românticos não estão dando certo. Você não precisa ser feliz para sempre. Você pode ser feliz por um mês. Você pode ser feliz por três meses, três anos, dez. Não dá para fingir que é feliz só para manter um relacionamento ou negar aquela existência que te fez bem por um tempo para sempre. Só porque vocês não estão mais juntos. Ninguém está aqui dizendo para você terminar o relacionamento no dia seguinte e ficar batendo papinho no telefone. Não é isso. Por favor, não seja essa pessoa que liga para o ex-bêbado no meio da bota falando Mas eu ainda te amo! Porque a questão do amor não é importante. Não passe vergonha com um mês. Se deixe o ex viver a vida, vai viver a sua. E talvez no futuro, quando vocês estiverem melhor, né? Relacionados com fatos e não estar mais juntos, vocês possam ser grandes amigos. Não precisa ser legal com um ex no dia seguinte. Na nossa vida, nós não passamos por uma educação emocional que nos permite entender que o amor, esse sentimento incrível, esse sentimento que transforma a vida das pessoas, não é o suficiente. E que o relacionamento não se baseia em apenas você amar e ser amado, mas em companheirismo, em momentos de vida muito conjuntos, entendeu? Em timing. Timing é muito importante. O relacionamento é principalmente composto de timing. As pessoas estão dispostas àquele momento, àquele relacionamento, a estar juntas. Você pode amar uma pessoa e não querer estar junto com ela. Você pode amar 30 e não querer estar junto com ela. Você pode amar ninguém e querer estar junto. Não estar relacionado uma coisa com a outra, entendeu? O amor, como estar junto, não precisa estar colado. Não estão grudados. Então, muitas coisas entram aí numa equação de um relacionamento que independem do amor. Por isso que a gente não sabe lidar muito bem com o fato de amar o ex e não estar com ele. É bom amar a pessoa com quem você já teve um relacionamento e deixar ela viver a vida dela, né? Você não vai amar pra sempre, esse amor vai se transformar em outra coisa. Mas é bonito isso. É uma coisa que mostra que você tem o quê? Maturidade emocional. E aí você está aí preparadíssima pra me fazer a serguide e te pergunta o que eu sei. Melissa, ó, Melissa, mas e se for um relacionamento abusivo? Posso querer matar? Olha, meu amor, desejo de morte é a karma de cada um. Eu não vou dizer pra você que você deve ou não querer matar o cara. Você tem toda a razão, todos os motivos do mundo pra querer longe, não estar junto, não ser amiguinho, não ficar amando, que é a distância da certíssima você. Não tenha um bom relacionamento com esse cara, porque ele é um cara abusivo, com essa mina que é abusiva. Enfim, não tenha. É importante, inclusive, cortar essa relação com essa pessoa que te fez mal e não querer morar por perto. Não é bom. Agora, você teve um relacionamento abusivo, a culpa é sua? Claro que não. Você teve dois relacionamentos abusivos, um atrás do outro, a culpa é sua? Claro que não. Aí você teve um terceiro relacionamento abusivo, que você emendou depois do segundo. A culpa é sua? Também não. A culpa nunca vai ser da pessoa abusada. Mas também quer dizer que você é burra, né, querida? Porque você está emendando o relacionamento no outro, está na hora de você o quê? Aprender com essas experiências, descobrir que você não está no momento pra relacionar, que você está se relacionando com pessoas que estão se aproveitando das suas fragilidades. Então você tem que resolver uma coisa aí, entendeu? Tem alguma coisa aí que está faltando, e aí você resolve isso, fica um tempo sozinha. É possível ser feliz sozinha, você fica um tempo sozinha. E aí você vai procurar o grande amor da sua vida de novo, ou o amor da sua vida que vai durar três vezes, ou o amor da sua vida da semana. Vai dar, vai fazer qualquer coisa, mas é importante que pra se relacionar com outras pessoas, você esteja bem segura de si mesmo, e do que você quer pra sua vida, não é mesmo? Eu sei que você está desconfiando um pouco de escutar o que eu estou dizendo, porque afinal, eu sou uma pessoa que não tem o hábito de ter relacionamento. Eu entendo a sua desconfiança, tá tudo bem. Só que, na verdade, eu tenho sempre relacionamentos que eu não chamo de namoro. Eu vou falar um pouquinho sobre o desse ano, né? Porque todo ano me enrolo com alguém, e eu pedi autorização pra falar sobre isso, eu vou falar sobre isso, né? Eu tive um excelente relacionamento, eu fiquei com o menino por um bom tempo, e a gente se gostava muito, eu gostava muito dele, ele gostava muito de mim, a gente se amava, mas não foi o suficiente, né? Tinha outras questões que impedia que nós ficássemos juntos felizes para sempre. Quer dizer que eu odeio a pessoa? Não. Quer dizer que eu me arrependo de ter tido esse relacionamento que acabou? Não. Quer dizer que eu fiquei de boas quando a gente parou de sair? Não, eu fiquei mal, fiquei mal lá, vivendo meu lucro. Ai, que pena, eu gosto tanto dele. Mas é isso, a gente lamenta, né? A gente vê que não vai dar, que, enfim, a vida é feita disso. E a vida segue, a gente segue, vive cada um lando de suas feridas. A gente continua conversando hoje em dia, muito bem, grande amigo meu. A pessoa gosta muito de mim, eu gosto muito dele, a gente continua se gostando. Deixei de amar? Não deixei de amar. Esse amor se transformou em outra coisa, né? Você está num outro relacionamento. Eu estou triste? Jamais, eu estou felicíssima. Eu estou satisfeitíssima da minha vida. Porque você gosta de alguém e você quer a pessoa feliz. Se a pessoa não pode ser feliz com você por qualquer motivo, ela vai ser feliz com outra pessoa. Porque, gente, isso é gostar, tá? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que a boca tá pra fora. Não, não é isso. Eu queria, inclusive, usar esse vídeo pra me dar um salve pra todas as pessoas que se relacionaram comigo. Vocês são verdadeiras heróis e heroínas porque me aturaram por qualquer período de tempo. Olha, vocês estão muito de parabéns, viu? Parabéns! Ah, e vai viver isso, gente. Vai cuidar bem do ex, tá? Ex bom não é ex-morto, não. Ex bom é ex-vivíssimo, com quem você pode contar, entendeu? Pra ficar fazendo companhia pra você numa cirurgia. Porque ele já te viu pelada, entendeu? Você não tá preocupado, tá? Era só isso que eu tinha pra dizer. Eu vou sair por ali com muito cuidado pra não derrubar a câmera. Não era amor Não era amor Não era, era cilada Cilada, 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 cilada Dispassado de amor Não era amor Não era, era cilada Eu vou sair por ali com muito Não era amor Não era amor